Um, dois, fechando no arroz, fechando no brava, com seis, cinco, quatro, nove, três, o mar mesmo nos escoitos, com dez, nove, três, dez, o mar, com treze. Um, dois, fechando no arroz, fechando no brava, com seis, três, o mar mesmo nos escoitos, com dez, nove, dez, o mar, com treze. Música 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 Música